Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez no Horizon Chase Turbo e vamos aí no Sena Sempre, no Campeonato Mundial, no último vídeo a gente foi no Desafiante e hoje a gente vai no modo Lenda, ou seja, a dificuldade mais difícil do Campeonato Mundial. E daí, com as dificuldades indo, por exemplo, se eu ir na Lenda, vai ser os carros lá dos anos de 91. Se eu for no Desafiante, é dos anos de 88 e 90. Agora, se eu for no Estreante, vai ser os carros dos anos 80, entre 84 até 87. Mas vamos no Lenda, que os carros são mais rápidos, tem mais corridas também. Talvez a gente vai ter que fazer dois vídeos para concluir. E vamos jogar de McLaren, o Capacete Amarelo, em homenagem ao Ayrton Senna. Bora lá! E vamos começar correndo na África do Sul, que sim, a África do Sul teve corridas na Fórmula 1. Então, vamos lá. Acho que vamos só com essa estratégia. Vamos ver como que vai ser. Vamos começar com essa estratégia aí do combustível. E do Nito, que é a minha favorita, entre todas as estratégias. Vamos lá. Começa a corrida aí na África do Sul. Vamos lá. Vamos ver se eles ganham essa corrida. Corrida de estreia. É a primeira de 12 corridas. Então, vamos lá. Eita! E estamos indo bem mais ou menos agora. Vamos lá. Beleza, beleza. Vamos indo para a primeira curva. Para a segunda. Aí tem essa reta. Descida. Estamos na quinta posição. Estamos muito bem. Ah, vou usar o Nito. Vamos lá. Vamos usando o Nito. Vamos chegar neles. Vai conseguir a vitória. Já passamos o Malotes aí. Ah, quase que eu peguei as moedas. Mas vamos lá. Vamos lá. Ih, capotei. Beleza. Primeira corrida. E a gente ganha. A gente começa ganhando a primeira corrida. Um ótimo início. De McLaren. Vale lembrar. Vamos para a próxima corrida. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos para o Japão. Vamos para a mesma estratégia. Em Suzuka. Que ao invés de ser a última corrida. Vai ser a segunda corrida. Também é a antepenúltima. Dependendo da temporada. É. A penúltima. Penúltima. Parece que o 88 foi a penúltima. Porque depois a última corrida era na Austrália. 89 também. Aí. Tá, vamos lá. Vamos pegando essas moedas aí. E a gente pega todas as moedas já na primeira volta. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Estamos na sexta posição. Ó. Tem uma Jordan aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última volta. Vamos ao Nitro. A gente ultrapassa no Zig Zag. Vamos indo na reta. Estamos em segundo. E agora estamos em primeiro. E aí a gente vai indo nessa segunda corrida. Consegui uma vitória. Última curva. E é isso. Ganhamos. Ganhamos. No Japão. Casa da Honda. Que legal. Que legal, gente. Ganhamos. Ganhamos. Agora vamos em Portugal. Estorio. Vamos para essa estratégia. Vamos com essa. Vamos com essa. Vamos lá. Isso daí a gente vai ter que pegar mais combustível. Apesar que eu já pegava antes. Para garantir, né? Nunca sabe. Vamos lá. A gente fez uma ótima largada aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos bem. Eita. Vamos lá. Já ultrapassou uma galera. Isso, isso, isso. Vamos, vamos. Tocamos na Minard. É, se não me engano, é Minard. Boa. Boa nada. E o cara jogando sujo. Me jogou fora da pista. Vamos lá. Quinta posição. A gente pode conseguir um pódio. Vamos lá. Ou quem sabe uma vitória. Vamos lá. Ah. Vamos pegar o Nito. A gente ultrapassa por fora. Vamos lá. Será que a gente vai ultrapassar no último segundo? E quase. Faltava ainda um pouquinho. Para conseguir ultrapassar. E olha o nome do cara. Barry Lotus. Ah, que legal. Ah, vamos lá. Vinte e quatro pontos. O nosso maior rival dessa disputa tem vinte e um. A gente tem vantagem com duas vitórias enquanto ele tem uma até agora. Vamos no GP do Canadá. Vamos com essa estratégia aí. Vamos ganhar no Canadá e Montreal. Não, quero saber. Vamos ganhar. Vamos ganhar no Canadá. 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 Vamos lá, aí vamos pegar o combustível, vamos ir aí no modo primeira pessoa, na câmera primeira pessoa, isso, aí vamos pegar essas moedas, vamos lá, quem tem muita corrida pela frente, estamos na segunda volta. E o gato passando por trás da TV, e não, a bicharada aí, um correndo atrás do outro. Vamos lá, última volta. Conseguimos todas as moedas, vamos voltar para a câmera normal. Estamos em primeiro. Vamos usar o mito agora, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando perto do fim, essa última curva. Ganhamos. Ganhamos o grande prêmio do Canadá. Canada. Vamos lá agora, a próxima corrida é nos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue uma vitória em Detroit. Detroit Rock City. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Vem demais Isso Décimo primeiro Conseguimos todas as moedas Vamos lá Na chuva E a gente precisa de combustível Aí pegamos combustível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos na sétima posição Sexta Ah Batermos Caímos para a sétima de novo Ai Nossa Tô ruim nessa corrida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tome em terceiro Ai 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 Vamos pegar o pódio Ficamos terceiro Pelo menos Tá Já correu na África do Sul A gente já correu Ahn Calma aí que eu tô me lembrando O Japão Portugal Canadá Estados Unidos Então Essa vai ser Acho que a última Não Vamos correr essa E mais uma Vamos lá Vamos lá E começa a corrida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Grande prêmio da cidade do México Que fica no México Obviamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza 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 Música do Top Gear Se reconhecem aí Não sei se dá pra ouvir aí, mas É a música do Top Gear Remixada Vamos lá, vamos lá, vamos ganhar no México Vamos conseguir essa vitória, calma aí Vamos pegar o Nito Vai ser agora, já ultrapassou Vamos lá Estamos chegando na reta Tá aí a vitória Ih, quase que apertei no freio Quase que deu ruim Acabou o combustível Acabou o combustível Acabou o combustível no finalzinho É isso? Nossa Senhora Eu pensei que eu freiei Mas não sei se acabou o combustível Porque quando acaba avisa Tá, vamos lá Vamos pro grande prêmio da Da Grã-Bretanha Da Inglaterra Fale como quiser É no Reino Unido Em Silverstone Então vamos lá Vamos lá Ai Quase Ai, bati Ai, é Quase Faltou uma moeda Isso Isso Vamos lá Última volta Olha Peguei todas as moedas Vamos lá Vamos lá Isso Acelera Ah Que droga Essa curva Pelo amor de Deus Ah Chato Tá Vamos correr uma última Uma última corridinha aí Pra encerrar Deixa Continuando Semana que vem Deixa Continuando semana que vem E é isso Vamos correr na Bélgica Vamos lá Vamos lá Ó Largamos bem E tem E tem uma Williams na frente Uma macularie também Aí A gente Trapassou uma Trapassou duas Três Quatro Quatro carros Por aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma uma Oitava posição Beleza Beleza Vou usar o litro aí Vamos lá Estamos indo Para a última Volta Ah Tinha uma Moeda ali Ah Vamos lá É Não adianta Porque eu já Perdei uma Moeda Vamos lá Olha que Coisa Ganhamos 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 Essa corrida aí Na Bélgica É isso Então Vocês tem Um Pontos Onze Pontos Não Onze Pontos Não Né Seis Pontos Por aí Na frente Do rival É Seis Pontos Pera O que eu Tô Falando Não Acho que Tá É É Tá Certo Seis Pontos Na frente Do Barry Lotus Vamos lá Vamos lá Então é isso Gente Falta Quatro Corridas A gente vai Continuar Na semana Que vem Espero que tenham Gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E até o Próximo vídeo Que é na Segunda Feira Fazendo Acho que Até na Sexta Feira Fazendo Análise Pré Corrida Da próxima Corrida Que vai ter Que vai ser No grande Prêmio No grande Prêmio Da Itália Isso aí Então é isso Gente Muito obrigado E Falou